Para ajudar quem mais precisa, mantendo o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 e um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos, como prometido durante campanha, o governo do futuro presidente Lula se esforça para aprovar a chamada PEC da transição. Só com esta proposta, que precisa de apoio dos parlamentares, os benefícios serão garantidos com esses valores no orçamento do ano que vem. Confira na reportagem de Zomiag. O tal de mercado, essa entidade apócrifa, sem cara, CNPJ, nome e endereço, anda mal-humorado com o governo Lula, que ainda nem começou. O motivo é que, para o mercado, lidar com quase R$ 800 bilhões de estouro do teto de gastos durante os quatro anos do presidente agora derrotado, Jair Bolsonaro, tudo bem. Mas quando o futuro governo envia uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que tira do teto de gastos R$ 175 bilhões para manter o Bolsa Família em R$ 600, aí tem gritaria. Com o teto, não há como bancar o valor atual do Bolsa Família e ainda seguir com os investimentos em serviços como saúde, educação e obras de infraestrutura, por exemplo. Mas, infelizmente, o mercado não fica nervoso quando aumenta o número de pessoas morando em ruas. O mercado não fica nervoso quando 33 milhões de pessoas passam fome, quando as pessoas sofrem na fila de hospitais. Quer dizer, isso o mercado não fica nervoso. Eles ficam nervosos quando, na verdade, tem qualquer iniciativa. Não é aceitável você manter esse limite de teto. De acordo com os economistas e especialistas entrevistados, as medidas propostas por Lula não vão gerar inflação, desemprego, alta do dólar, desequilíbrio nas contas públicas ou sequestro de caderneta de poupança, desmentindo assim os que seguem a linha neoliberal e espalham notícias, no mínimo, duvidosas. Quando eu comecei a ouvir falar essa coisa de continuamento de poupança e tal, eu falei, ah, isso é fake news bolsonarista, não tem nem dúvida, né? Essas coisas que os bolsonaristas inventam para ficar tumultuando. Eles até agora não aceitaram a vitória do presidente Lula, então querem tumultuar, como estão tumultuando o país, né? De várias outras formas. Eu acreditei isso a uma fake news bolsonarista. Eu fiquei estarecida quando eu vi que era de mar baixa, né? Que era um economista respeitado, conhecido e tal, que falava uma coisa absurda desse. O mercado tem pleno interesse em manter o teto de gastos para fazer sobrar mais dinheiro e poder distribuir lucros exorbitantes para banqueiros, além de reduzir investimentos públicos em serviços como saúde, educação e previdência social. Dessa forma, a qualidade do serviço cai e é aberto espaço para a iniciativa privada atuar. No fundo, o teto do gasto, ele reduz o gasto público em relação ao PIB ao longo do tempo. E aí, isso vai gerar carências nas áreas de saúde e educação, como também em aposentadoria, e isso abre espaço para o setor privado entrar na oferta privada, na saúde, na educação e aposentadoria privada. Então, tem, digamos, um objetivo, um interesse do dito mercado de conter o crescimento do gasto público para abrir carências que vão ser ocupadas pelo investimento privado, com custo muito maior para a população, mas, ao mesmo tempo, com lucros maiores para as empresas privadas e os seus financiadores. É preciso lembrar, durante a campanha, Lula e Bolsonaro propuseram manter esse mesmo valor de R$ 600 do Bolsa Família. Porém, o orçamento feito pela equipe econômica do atual governo não contempla a proposta e Bolsonaro tampouco se esforça para viabilizar a promessa após a derrota. Por isso, a equipe de transição do futuro presidente Lula apresentou a PEC. Além de garantir a dignidade das famílias mais pobres, o Bolsa Família tem a capacidade de fazer a economia crescer, analisam os especialistas. O Bolsa Família tem um multiplicador muito grande, certamente maior do que um, porque, como a população é muito pobre, ela não poupa. Então, tudo que ela recebe na forma do gasto social, da transferência monetária, ela vai gastar. Então, o Bolsa Família tem um multiplicador muito grande, é um gasto muito, muito inteligente. É algo que se paga depois de um certo período por conta do aumento da arrecadação tributária gerada por esse efeito secundário provocado pelo efeito multiplicador do Bolsa Família. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto